Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. Hoje um videozinho sobre essa plantinha aqui, que é a Coloméia Peixinho. É uma plantinha pendente, muito bonita até para o sinal. Ela é de origem da América do Sul, do nosso país aqui do Brasil. A florida dela acontece na primavera e no verão. É uma planta muito legal. A altura dela pode chegar até 30 centímetros. É uma planta pendente, pode ficar até a pendente de 30 centímetros. Multiplica-se através dos galhos. Você pode pegar um pedacinho assim, tipo uma estaquia dessa aqui. Numa terrinha boa, num substrato bom. Plantar que ela dá mudas assim, através da estaquia. Ela é uma planta que não tolera muito sol. Ela gosta de bastante claridade, mas o sol ela não gosta muito. Ela tende a queimar as folhinhas no sol. Essa mesma aqui estava no sol e estava pegando muito sol. Então eu tive que botar aqui na sombra, que ela ficou bem mais bonitinha. As folhinhas ficam bem verdinhas. Tem outra aqui, ó. Outra mudinha aqui. Então essa aqui pegou mais um pouco de sol. Não estava dando certo. Então ela gosta mais. É de claridade, mas mais é sombra mesmo. A adubação dela é normal. Mas você pode adubar aí com o que você tiver. Cuidado para não adubar muito, né? Quando a gente aduba demais as plantas, elas podem até morrerem com a adubação. Uma adubação muito forte aí. Cuidado com o esterco de galinha, né? Que é muito forte. Muito nitrogênio. A poda dela. A poda dela é bom você deixar ela com os galhinhos até 30 centímetros até para ficar mais bonito também, né? Não deixar muito grande, porque é uma planta pendente. Aí você podando, deixando aí com 30, 20 e poucos centímetros não fica tão feio. Dá para deixar ela dentro de casa também. É uma planta que você pode deixar dentro de casa. Mas só que para você deixar dentro de casa, tem que ser num lugar que tenha bastante luminosidade. Tipo assim, numa varanda ou numa janela, para ela pegar a luminosidade, né? Senão ela não gosta muito de sol, mas gosta de luminosidade. A experiência que eu tenho é com essa aqui. Essa aqui eu plantei de galhinho e eu não estava botando ela no lugar certo. Então eu tive que achar um lugar aqui com bastante luz e claridade. Não pegar sol direto. E olha como ela ficou bonitinha. Olha a cor dessa folhagem. Muito bonita mesmo, né? É um verde bem claro. E agora, já está nascendo algumas florzinhas. Parecidinha com peixinho mesmo, né? Olha. Está florindo já. Muito bonita mesmo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, pudessem se inscrever, compartilhar, deixar aquele like e ativar o sininho. Então, agradeço muito a vocês. Aí o canal vai crescer e eu vou poder fazer mais vídeo para vocês. Desde já agradecendo os novos inscritos aí que se inscreveram. O canal está crescendo um pouquinho. Agradeço a vocês aí. Muito obrigado. Então o videozinho foi esse hoje, pessoal. Sobre a columéia peixinho. Espero que eu tenha ajudado a vocês aí. Muito bonita. Até o próximo vídeo, então.